Os animais já estão caminhando tranquilamente de encontro à barreira móvel para dar a largada desse sétimo páreo. E vamos para a partida. Partiu na primeira posição, já temos Xixarita. Na segunda posição temos Congo. Entrando para a curva, para a reta da primeira posição. Temos ela, Xixarita, tomando conta desse páreo na reta principal da Sociedade Paulista de Trote. São 1.609 metros e o pelotão vem formado. Já temos aí uma disputa para a primeira posição. Xixarita em primeira posição. Em segunda posição temos o animal de número 4, Cortante. Em terceira posição temos Congo. Em quarta posição temos a Cépia. E em quinta posição a Opalina. Os animais já vêm entrando para a reta oposta. E já temos a ultrapassagem de Cortante na primeira posição. Na segunda posição temos Xixarita. Já vem vindo, já vem vindo, vem vindo, vem vindo e vem vindo. Firme, forte e abriga pela disputa da primeira posição. E já temos aí, já temos na primeira posição, sendo ultrapassado por todos, Cépia. Cépia já assume a liderança desse páreo. Na segunda posição temos Cortante. Na terceira posição temos Congo. E um pouco mais atrás, Xixarita. Os animais já vêm fazendo a curva para a reta principal da Sociedade Paulista de Trote. São 350 metros para o disco. E na primeira posição temos Cépia. Cépia já vem dominando o páreo com uma boa vantagem do segundo colocado. E agora é a hora, agora é a hora que o bicho pega. Faltando 50 metros para o disco. Com convicção que não perde, não perde mais. E vem ela. Cépia na segunda posição. Xixarita na terceira posição. O Palina. E assim...